Igor, preste atenção, o Gabrielzinho tá lá em cima jogando bafo. Sabe como é que joga bafo, né? Como é que é? Sei, sei. Pronto, isso mesmo. Acabei de ver, ele tava deixando com essa brincadeira. Só que a gente vai trollar ele um pouco, mas eu preciso da participação da sua mãe. Vem aqui, vem aqui ligeirinho. Cuida, não podemos perder nenhum segundo, porque se ele chegar aqui, acabou-se o nosso plano. Tá filmando? Sim, vizinha. O que foi? Pessoal, hoje vai ser dia de trollar o Gabriel, porque o pessoal tão pedindo muito. Eita como eu gosto de trollar o Gabriel. Tu gosta, né? Eu amo. Tá vendo aí, né? Mas antes do papai explicar, o pessoal já vai deixando like nesse vídeo, viu? Porque esse trollagem promete, né? Você vai simplesmente dizer pra ele que ele vai ter outro irmãozinho. A cegonha visitou a nossa casa. Não vai nem acreditar, porque ultimamente eu peguei um pezinho, eu tô meio fofa, né? Então acho que ele vai cair nessa trollagem sim. E outra? Oi? Eu acho que ele vai ficar feliz, porque algum tempo atrás ele tava querendo um irmãozinho. Presta atenção. Eu acho que não, intuígo. Eu também acho que não, porque o jeito que a gente vai fazer, eu vou fazer a hora, né? Vocês sabem que eu vou fazer a hora. Vai ficar no canto. Vai ficar no canto. Vai ficar no canto. Porque a mamãe vai gostar só do bebê, né? Isso. Vai ligar mais pra ele, só vai ligar pra mim porque eu sou mais velho. Vai ficar o seu filho do meio, não vai entender moral. Mas não pode ser assim não, viu gente? O filho do meio também é muito querido. Falar nisso, o Nildo Barroso é o filho do meio, viu? Exatamente. E é muito querido também, né, Nildo? Isso mesmo. Agora, vocês já viram que a Izinha disse que ele não vai ficar bravo. E o Igor disse que ele vai ficar, sim, muito bravo. Agora, eu vou dizer pra vocês. O Gabrielzinho vai ficar muito, mas muito bravo. Vai ficar hashtag chateado. Agora, pessoal, vamos comentar aí o que vocês acham que vai acontecer. Se ele vai ficar feliz, se ele vai ficar triste, se ele vai ficar bravo. E vamos ver quem vai acertar. Mas tem que comentar agora. Será que ele vai gostar dessa ideia de irmãozinho? Sim ou não? Coloca aí nos comentários, viu? Eu que vou ou você vai lá chamar ele? Eu vou. Você comenta aí, viu? Sim ou não. Eu vou olhar se ele tá jogando o vape dele. Enquanto isso, vocês fiquem pensando o que é que vocês vão falar pra ele, tá bom? Pra deixar ele bem irritado. Vamos lá, gente. Não se esquece. Como a Izinha falou. Vão comentando aí se vocês acham que ele vai ficar bravo ou não, né? Eu acho que ele vai ficar muito, muito bravo. O que é que ele tá fazendo? Ele tá jogando o vape, né? Tá linda, tá linda. Gabrielzinho, vem cá, filho. Que susto. Tu tava jogando bapho, era? Sim, tava. Ah, é? Como é que é? Sobre aquele bapho. Mostra pro papai como é que é. Aqui ó. Eu só tenho que pegar. Aqui mesmo, vai. Bota aqui. Aqui mesmo? Hum, vai. Aqui ó. De novo. Deixa eu tentar aqui no chão também. Vai no chão, vai no chão, vai. Vai. Quase. Vai, de novo. Eita. Conseguiu. Gabrielzinho, pressão. Eu tenho um assunto pra falar pra você. Qual assunto? É, a mamãe que quer falar pra você. Ela que quer te dar essa notícia, tá bom? É ruim. É ruim ou é bom? É boa, né? Depende dos... É assim, é muito boa. É maravilhosa. Mas não sei se você vai gostar. Pega aí suas cartinhas pra você brincar com o bapho comigo lá embaixo, tá bom? Tá bom? Ó. A mamãe vê que tá lá embaixo, né? Bem tranquilo, mas acho que essa tranquilidade vai acabar. Vamos lá. Cadê o chão? Gabriel já passou. Vamos lá. Pede pro pessoal deixar o like, filho, no vídeo. Pessoal deixa o like e se inscreve no canal aqui, ó. Muito bem. Vamos lá. E ativa o sininho também. Isso mesmo, porque é muito importante, né, Gabriel? Isso. Pra gente chegar, quantos inscritos, né? Ah, 100 mil inscritos. É. No canal Isildo Barroso. Vai lá andando, que eu chego já lá, viu? Pessoal, ele está de boa. Mas a gente não sabe se ele vai continuar desse jeito, né? Tô com uma testeminha assim, é porque eu cortei o cabelo aí e ficou assim meio espinhado, né? Mas isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Já comentaram? Comenta aí. Ele tá de boa, né, até agora? Sabe de nada, né? Vem cá. Senta aqui, Gabriel. A mãe quer falar contigo. A mãe tem uma novidade pra você. Uma novidade. Eu morri o cabelo. Tá ansioso pra saber sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode ser ruim ou bom? É, pode ser. É bom. Porque ele vai ficar aticando. Ei, psiu. Igor. Muita calma. Igor, vou te tirar daqui, porque ainda não é o momento. Deixa eu falar. Olha, presta atenção. Você gosta de ter um irmão ou você queria ter outro irmão? Tem um irmão. Só um. Já tem um. Já tem um, né? Mas você queria outro irmãozinho? Não. Um. Hã? Não. Vai ficar de quanto? Ei, psiu. Quer um irmãozinho? Não. É porque a mãe tem uma coisa pra lhe dizer. É bom a gente ter mais irmão, sabia? Porque o papai tem o ti Naná e o ti Marquinhos. É três lá em casa, hein? Três irmãos. Então, você já tem o Igor, né? De irmãozinho. Sim. E você tem o você. E agora a mamãe tá esperando outro nenézinho. Não, não quero não. Eu não quero. Não quero. Vai ficar de canto. É Igor. Igor. Pra cá. Igor. Não, eu não quero outro irmão. Gabriel, volta aqui. Ela quer te explicar, filha. Vai lá, vai. Vai de boa. Vai ter mais moral? Pode agora. Eu não quero outro irmão. Vem cá, Gabriel. Vem cá. Eu não quero outro irmão. Vem cá, ó. Vamos mudar o Gabriel pra Gabriel sem moral. Ó, presta atenção. É Igor. Que maneiro, Igor. Se for menina, se for menina, eu vou botar o nome dela de Cecília. Tu acha muito bem? Ixi, se for menina, piorou. Ô, Isabel. Piorou? E se for menina, eu acho que vou botar o nome dele de... É... Deixa eu pensar aqui um nome bem legal. Você pode até escolher o nome do seu irmãozinho pra você. Você não quer um irmãozinho? Só... Só se for... 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 O Ivaldo... É... O Ivaldo da cinta. O Ivaldo da cinta. O Ivaldo é muito bom. Pois é, eu vou ficar de canto, Gabriel. Para, Igor. Ó, agora, a gente vai ter que deixar... Ó, quando a gente for viajar, a gente vai ter que deixar o Gabriel, porque não vai ter como levar um carro. E aí Igor, para Igor, tá bom Igor, eu disse, eu falei, eu falei que ele não ia aceitar, viu? Ei, ei, ei Gabriel, espera aí filho Filha, ele vai se trancar no quarto Sobe, sobe, tá chorando, ele tá chorando filho Vem cá filho, papai quer conversar contigo Abra aqui, papai Gabrielzinho, vem aqui Detu Eu não quero, eu não quero ter outro irmão Por que filho? É muito chato, imagina o Igor Mas teu irmãozinho vai ser legalzinho, certo? Não quero, eu não quero ter outro irmão Não quero Porque irmãozinho o Igor, eu quero ter outro irmão, não Porque o Igor é chato Ele é um contigo Sim Mas teu irmãozinho vai ser legal, porque ele vai ser menorzinho e vai brincar com você de bola, se for menino Vem cá, vamos começar ali, vamos E aí Gabrielzinho, deixa eu passar aqui Gabriel vai se trancar no quarto Ei, não, 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 filho, tá bom filho, não se trancar não Vem cá Anaízia, me ajuda Anaízia Gabriel vai se trancar no quarto Filho é bom dizer pra ele, viu Gabrielzinho, vem cá filho Mas deixa aqui o fato, tá bom? Deixa comigo Vem cá Vem cá filho, vem cá, vem cá Vem cá Roda aqui, roda aí Vem cá Vem cá, vem cá É sério, estou aqui Vem cá Vem cá Vem cá filho Tá chateada, resta aí chateada Fique chateada, vem cá Ó, pressão Ó, vamos pensar aqui Vem, vem aqui Vem aqui, vamos conversar nós três Vem conversar nós três Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Vamo lá, o Itali esperando ali Vem ali ó Igor, chega Tá bom Vai ser do meio Tá bom Não, calma Calma Ó, vem cá Vamo conversar Vamo conversar Vem cá Igor Vem cá, ó Vem aqui Vem todo mundo aqui Ó Pega as tuas cartinhas que tá no chão Pega as tuas cartinhas Pega as tuas cartinhas Vai Fala um papo com o Igor aí Faz Ó Deixa eu só dizer uma coisa pra tu aqui ó Eu disse que ele não sabe bater Deixa eu te explicar a coisa pra tu aqui ó Se você for ter o teu irmãozinho Ele vai brincar com você Gostou? Sim Aí ó, o Igor já tá muito grande ó Viu? Já perdeu a... Ó, quem perdeu a graça Foi o Igor Iiiiiiii 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 Ó, aí... Outro irmãozinho vai brigar contigo ó Vai bater bafo Certo? Vai ser teu parceiro Tá bom? E vai ser uma benção na nossa... Vida Você gostou da ideia agora? Sim Aí viu filho, é só conversar viu Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Mas agora vou dizer uma coisa Você acabou de cair Numa trollagem A mamãe não tá grávida Ei 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 Gabriel Gabriel Meu Deus Agora tu vai ter que falar com ele filha É sério Tem que falar com ele Porque ele já tinha aceitado Que ia ter irmãozinho agora A trollagem O que foi? Não foi Ó é Tomando era Tomando era Viu aí Viu Eita, hashtag Hashtag chatichado Vem cá 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 Cadê tu? Ai É foi do pai não era? Não. Tava não? Tava não. Tava não, né? Depois vamos descer aqui pra explicar de novo, certo? Foi só uma trollagem, uma brincadeira. Isso aqui foi um inscrito que mandou. Não, foi o senhor. Foi não, foi não, foi não. Foi sim. Foi sim. Foi sim. Foi não, foi não. Foi sim. Então pede pro pessoal se inscrever no canal, vai. Se inscreve no canal e deixa o like e ativa o sininho aqui. Muito bem. E a gente... Vai ter volta. E a gente conseguiu trollar o Gabrielzinho. Vamos lá, vamos. Vem, Gabriel. Vem. Vem. A gente conseguiu trollar o Gabrielzinho. Foi duas vezes. Ei, Gabriel. Vai devagar. Vai devagar. É. A ideia foi ver, é um inscrito e mandou a ideia pra ele, viu? Mas você é o queridinho da mamãe, a mamãe não tá gravando, você é o menininho meu cachorrinho, tá certo? E o filho é meu primogênito. Eu sou importante. Até o próximo vídeo, gente. Eu tô lá. Com sucesso. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. É, caralho. Não pode. Não pode.